Os X-Men, cara, também foi um negócio que foi uma coisa. Ah, os X-Men dos anos 90, eu acho... Assim, pra começar, eu me prendo muito nesse negócio de estética, assim, de visual. Eu acho o visual dos X-Men dos anos 90 maravilhoso. Assim, os uniformes... Os uniformes, sim. O meu uniforme favorito é o do Cyclops, cara. Aquele azul... Ah, aquele azul que tem um negócio amarelo passando aqui. Que tem um negócio amarelo passando, assim. Eu acho demais isso aí, cara. Eu acho demais. Cara, esse aí foi o melhor uniforme do Cyclops naquela época. Porque o que aconteceu, cara? Antes disso, o uniforme dele não era feio, não. Era todo azul, todo azul por cinta amarelo e só que ele tinha um capuz, né? É, no começo era padronizado o uniforme dos X-Men, né? Não, mais ou menos. No começo era padronizado, depois eles tiveram o uniforme próprio. Tanto que eu vou ver nele que o amarelo é o primeiro uniforme dele mesmo. Depois ele ficou com o marrom lá, que eu não gostava muito. Depois ele voltou pra amarelo. Aí eu gosto do marrom também, cara. O marrom é legal, mas eu gostava, assim, é que você não leu na época que eu lia, cara. Porque você via o desenho com ele com o amarelo, aí você via ele com o marrom no quadrinho. Aí era uma... Uma dissonância, mas a gente vai lá, tá legal, bacana. Mas o que que acontecia, cara? Você ficava louco pra ver ele com o azul, com o amarelo. Aí o que aconteceu? Teve aquela saga lá, sabe, que retornou o Professor X, aquela primeira da volta do Magneto mesmo, aquela que voltou o Magneto mesmo, que foi quando consertou, uniu todos os X-Men. Voltou o Professor X, ele ficou aleijado de novo, né? Ele tinha se curado. Ficou aleijado, tipo, deu um conflito lá com o Rei das Sombras, aí os X-Men se uniu, ele dividiu em equipe azul e equipe dourada. Sim. A equipe azul era a equipe que tinha o Wolverine, tinha o Ciclope, quem mais? Era o Jubileu. Não sei o que mais. Gambit tava nela, aí tinha a equipe dourada que era da Tempestade, Colosso, Noturno. Era assim. Não, Noturno não tava, Noturno veio depois, ele voltou depois. Ele sumiu do Zé que mais um tempo. Mas assim, a hora que teve essa divisão foi a hora que teve aqueles uniformes e tal, sabe? A Jim Gray fez aquele uniforme igual do desenho. Na verdade, aquele desenho chegou no Brasil antes de ter esses... Já tinha lançado isso aí, mas chegou no Brasil antes daquilo lá. Só que a X-Men tem uma saga que eu gosto muito, era o Apocalipse. Ah, é bom. Puta, não, mas é maravilhoso. Você não pegou o lançamento, cara? Não, não peguei. Cara, sabe como que foi lançamento? Eu vejo tudo pela nostalgia e imaginando como poderia ser. Agora, imagina como que foi o lançamento. O lançamento disso aqui foi assim. Eu peguei o lançamento, eu comprava na banca, o negócio formatinho vinha na banca. Foi assim. Tipo assim, você tava lendo de vida X-Men, aí eles tavam vendo lá. O Legião foi passado, eles tiveram uma briga lá, eu deixo que ele ia matar o Magneto porque o mundo não seria, ele achava. Só que ele matou sem querer o Xavier, o Legião filho do Xavier. Aí, meu Deus, fiz merda. Tava Bishop e uns caras, Bishop que vem do futuro, que já teve aquelas sagas e tal. Aí, de repente, começou a vir uma onda de cristalização, daquele cristal Microw lá que tinha. Ele soltou uma onda de cristalização que gerou outra realidade. Aí, tudo travaram, sumiu, aí o mundo mudou. Aí, o outro GB mudou o nome. Não era mais tipo os fabulosos X-Men, era os incríveis X-Men. Era um negócio assim, os invencíveis X-Men. O primeiro, cara, começou assim com o Cine, cara, você abre pra ler assim. Foi um lançamento, mudou até os nomes dos gibis. Saiu da cronologia da Marvel toda. Legal. Aí, você comprava lá, você fala, pô, é outra coleção, é os incríveis X-Men 1. É isso. Aí, isso daí dá um gás pra... É, o Gambit, o Ex-Ex-Eternos. É, o Gambit, o Ex-Ex-Eternos. Todas as equipes mudaram de nome, mudou o nome dos gibis também, cara. É isso que foi o lançamento, que é a onda do lançamento. Daí, você comprava o bagulho, você via lá, começava assim, com o Zé Tava, naquela impressão, aí começava com o Bishop subindo uma montanha de corpos, porque o negócio... Mas aqui é a lei do mais forte hoje, os mais... Aí, começa, aí ele já dá aquele encontro com os X-Men, aí na mente dele, a vampira... A vampira casada com o Magneto. Cara, foi um negócio muito louco, cara. E o lançamento mudou todos os nomes das revistas, todas as revistas mudaram. Todas as revistas do selo X mudaram o nome. Aí, teve umas 20 ou 30 edições, aí depois voltou o nome normal e a numeração normal, cara. Caralho. Foi isso que foi louco, cara. Tipo, hoje em dia, você compra o lançamento da Panini, completo, tal, tudo. É diferente, mas naquela época, cara, tava na continuidade, tá se comprando. Aí, você viu aquilo lá, porra, veio a onda de cristalização, aí já vem o lançamento. O fabuloso Zé X-Men vai ser os incríveis Zé X-Men 1. Aí, você fala, porra, mudou tudo mesmo? E, cara, é fantástico, foi do começo até o final que foi resolvido. Na hora que resolveu o arco, voltou tudo ao normal, até as revistas, cara. Então, imagina o lançamento daquele naquela época, cara. Ah, eu queria ter vivido isso aí, cara, mas infelizmente... Isso aí foi o final dos anos 90, né, cara? Eu vi isso aí, eu era moleque, eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Infelizmente, eu acho que é até um pouco de mentira eu falar que eu gosto de... Se eu falar que eu gosto de quadrinhos, significa que eu gosto das coisas de hoje, assim. Mas eu gosto muito da época que eu não vivi, cara. É muito louco isso, né? Cara, é... Porque, hoje em dia, eu não tenho o hábito de ir na banca e comprar a quinzenal que sai. Mas sempre que sai uma coleção, uma encapadura com as histórias da época, esses daí eu gosto de comprar, entendeu? Então, eu gosto das coisas daquela época. Não, mas é legal, cara. Principalmente nos 90, cara. Nos 90, tudo era legal, cara. Era muito bacana as coisas que saíam. Eu tô pedindo aqui um rango aqui pra nós. Fica bom, cara. É, que eu tô conversando aqui. Fica. Aqui tá aparecendo, cara, o filme que eu fiz, cara. Qual? Um curta-metragem. O nome do curta-metragem era Saudade do Tempo que não Vivemos. Aí, era basicamente isso. Cara, a coisa que eu mais queria fazer quando eu era criança, eu ficava pensando assim, puta... Porque o meu pai sempre foi... O meu pai, ele sempre colecionou... Ele colecionava revistas, gibi, CD, DVD, tudo essas porra. Aí eu falava, mano, eu quero crescer pra eu poder comprar os bagulho. Aí quando eu cresci, cara, DVD é uma coisa completamente sucateada. O nego usa de bumerangue, assim. O nego usa pra colocar na roda da bicicleta, mas não assiste. E até hoje eu tenho os DVDs em casa, assim, eu vou morrer com eles, cara, porque... Ah, cara, tem DVD, é uma coisa assim que eu tenho guardado por aí, cara. Tem umas coisas que é colecionável, né, cara? Tipo, coleção é coleção. Nossa, mas eu sei que eu adorava isso, cara. Eu adorava... Eu gosto de DVD, de CD, eu gosto dessas coisas, cara. Mas não dá pra comprar mais, né? E o que você comprou de filme de DVD que você comprava? Cara, eu tenho... Assim, eu herdei, grande herdei, né? Meu pai não morreu, só que ele meio que entrou numa fase minimalista da vida. Que ele mandou tudo embora. Aí ele mandou tudo embora pra mim, assim. Só que eu fiquei com os filmes que eu mais gosto, assim. Então, eu fiquei com tudo de super-herói. Eu fiquei com Star Wars, Ser Desarles. Não, cara, Star Wars é coleção. Eu tenho uma coleçãozinha aqui de Star Wars, pessoal. Tem um box do Senhor dos Anéis que meu pai me deu lá, cara. Que ele tem os três filmes, assim. E cada filme tem quatro DVDs, quatro mídias pra cada filme. O negócio é lindo, assim, cara. E...